E vou fazer um outro, para você! Mas você não pode! Não é nada disso! Eu não trovo você na revista, viu? Não adira! Para, mas você não quer que você é revista! Sabe como fica legal a nossa vida? Eu vou casar com o seu filho, o seu bolso de um filho! Mas eu estou falando! Tá! Sobrando! 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 Fica tranquilo! Você nem sabe como é meu chá que é! Eu não sei! Você é do cabreiro! Estou longe de mim! Ele é tudo, viu? Tem mais! Se ela não pousar, eu posso! Mas, cara! Você de novo! Para! Porque a senhora não bota-braço, tá? Isso é borracharia! Você devia pousar, Marcelo! Sabe para quê? Para a camiseta de borracharia! Por que você? Para aquele pneu! Isso mesmo! O pobre ele é seu! Vizinha, eu vou prender muito mais do que você! Você não vai vender nada! Você não vai vender nada! Você não vai vender nada! Você pode até tesourar ele! Não é verdade? Oh, Deus! Não! Oh, o Grobo! Oh, o Grobo! Oh, o Grobo! Eu sou modelo! Eu sou modelo! Eu sou modelo! Eu não tenho boa boxe aqui! Eu não tenho silicone aqui! Então eu quero falar isso para você! Todo mundo! Está tudo louca! Olha, cara! Se você não vai pousar, não tem problema! A gente faz o esporte com a Marcelo, tá bom? A gente faz o esporte com a Marcelo e a Marcelo, tá bom? No meu corpo! Não tem problema! Está sério, tá bom? Está bem, senhor? Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Ah, que ódio dessa mulher! Hum, não tem problema! Tô com medo! Do seu resto! Essa mulher é um coorso na minha vida! É um apocalipse, filho! Você vai soltar, Roger? Mandar a coisa pra onde? Aí isso é grano rural Só tirou Pera Enquanto elas pôs